LED, OLED, QLED. Comprar uma televisão hoje em dia virou uma tarefa muito mais desafiadora do que a gente imagina. E olha o que a gente quer mesmo, é uma tela grande e uma imagem bacana. Aqui a gente vai ajudar a decifrar o que essas siglas significam e o que cada uma dessas tecnologias tem de legal. A gente começa com uma tecnologia mais popular e que você já deve ter ouvido, o LED. LED é o termo em inglês para diodos emissores de luz. E é o que a gente vê bastante nas TVs e nas telas de computadores HD, Full HD e 4K. Os diodos são pontinhos de luz que acendem para reproduzir uma imagem com a ajuda de um painel traseiro de luz. Esses modelos costumam ser mais baratos e com melhor custo-benefício. Por outro lado, o contraste de cor é menor e a tela é mais grossa. Aí entra então o OLED. Essa é a sigla para diodos orgânicos emissores de luz. Essas TVs reproduzem imagens mais nítidas e com mais precisão de cores se comparadas às TVs de LED. Isso porque cada pontinho de luz pode ser controlado de forma individual. Aí é assim, se a gente tiver uma cena escura e uma pessoa no meio, só os pontinhos necessários vão acender. Isso permite um ângulo de visão maior e a resolução ainda melhor. Outra coisa é que essas televisões são mais finas do que as de LED porque elas não precisam daquele painel de luz atrás. Elas também são mais caras e a gente só encontra essa tecnologia em TVs de resolução de 4K e 8K. Nas lojas, a gente ainda pode se deparar com o QLED, que é Quantum Dot ou pontos quânticos. O QLED é formado por pequenos pixels de material semicondutor que absorvem a luz e emitem cores específicas. Esses pontos são iluminados por uma luz de fundo de LED e aí as cores ficam mais saturadas e brilhantes. Isso faz diferença se você tem um ambiente mais claro. O contraste delas também é melhor. As cores escuras aparecem com mais profundidade e nitidez. Ainda assim, ela tem um ângulo de visão menor do que a OLED e está disponível também nas versões de 4K e 8K. Aí aparece ainda a Mini LED, que é uma evolução da tecnologia LED com a redução dos tamanhos do LED. Uma das marcas diz que na TV deles, um pontinho de LED é substituído por 40 pixels de Mini LED. Os fabricantes dizem que o resultado traz nível melhor de detalhes e a reprodução das cores é mais precisa. Isso porque os LEDs menores permitem um controle maior na emissão de luz. Aí cada pixelzinho gera a cor mais correta sem invadir o pixel do lado, o que melhora o contraste. Aí ainda tem outra evolução do LED, que é o Micro LED ou o New QLED. Essa é uma tecnologia que também tem pontos de luz, mas com algumas diferenças. Ela não precisa do painel de iluminação do fundo, como a TV de LED, nem os compostos orgânicos do painel, como a TV OLED. Essas TVs têm muito mais pontos de luz do que as TVs de LED tradicionais. E ainda podem ser combinadas com a tecnologia de cores das TVs QLEDs, com o nível de brilho maior. Porém, o ajuste dos contrastes e dos pretos não é tão legal quanto a TV OLED. Por fim, as TVs NanoCell. Essa tecnologia funciona como um filtro de cores com nanopartículas. E é usado com outras tecnologias, como QLED e MiniLED. Esse filtro reduz as ondas de luz excedentes, o que melhora a qualidade das cores. Na prática, isso gera imagens mais nítidas e coloridas nas TVs de resolução 4 e 8K. Elas vão ter cores e ângulos de visão melhores do que as TVs de LED. O Guia de Compras do G1 traz uma lista com opções 4K dessas tecnologias. É só acessar o site. Tchau!